O Grupo de Direitos Humanos definiu a situação como crítica no país. Mais de 80 mil pessoas foram assassinadas no México e 22 mil estão desaparecidas desde o início da presidência de Felipe Calderon, que governou entre 2006 e 2012. O diretor do Human Rights Watch, José Miguel Bilanco, aproveitou a ocasião para lamentar a atuação da atual administração no caso de Iguala. A ONG condenou a Procuradoria-Geral por só ter assumido as investigações nove dias depois do desaparecimento dos jovens nos ataques da polícia no dia 26 de setembro e, até agora, não ter encontrado o paradeiro dos estudantes. Por que tanto tempo? Por que, para o governo, o tema dos direitos humanos e da segurança pública não é uma prioridade, não é uma questão central? São assuntos delicados que não acabam, mas que danificam e prejudicam a percepção, a imagem do governo e a possibilidade de atrair mais turistas e investimentos. Durante a tarde, estudantes fecharam simbolicamente a sede da Procuradoria Pública Mexicana. O protesto pedia o retorno dos 43 jovens sequestrados em Iguala.